Fala aí galera, desde que saiu essa AK nova do CSGO, a AK Nightwish, eu especulei que iriam rolar alguns crafts com ela E o primeiro que eu tinha falado, fiz vídeo, postei no Twitter, seria esse craft aqui com 4 dignitas holográfico A profecia, entre aspas, se cumpriu, tá? Um colecionador chinês craftou essa skin, um valor absurdo de mais de 300 mil reais E bem, já que rolou um craft, eu acho que mais crafts poderão rolar aqui também nessa AK-47 Eu tava achando que um possível craft que ficaria bom com a Nightwish seria o Vox holográfico de K2014 E eu acabei de descobrir aqui no Twitter que um maninho fez esse craft de Vox, mas ele não fez com o Vox 2014 Ele craftou com o Vox 2015 De qualquer maneira, ficou muito interessante, a gente vai conferir em game aqui essa skin se realmente ficou bonita ou não Mas de qualquer forma, parabéns pro cara aí que teve a coragem de gastar esse dinheirão todo Porque esse adesivinho aqui não tá nada barato Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena Agora temos o K-Drop Tá custando 6 mil reais Então o craft dele custou 24 mil em adesivos E esse é disparado, o adesivo mais caro de Kato Vista 2015 Eu gerei a casinha aqui dentro do CS pra gente poder dar uma olhada A princípio eu achei uma mistura de cores muito louca Na moral, tipo, ficou realmente saturado Bastante informação na tela, tá ligado? Mas um craft muito louco Na minha opinião o cara mandou muito bem Com 24 mil reais ele craftou uma skin que realmente parece um craft bem mais caro E talvez ele inspire algum colecionador chinês a aplicar 4 vox do original, né? Do 2014 Que seria bem mais caro, né? Um adesivo que custa aí mais de 100 mil reais Então estamos olhando pra um possível craft Que custaria mais de 400 mil reais pra acontecer O colecionador que craftou aqui essa AK Nightwish com 4 vox 2015 Já tem uma coleçãozinha bem interessante de skins com adesivos de Kato 2015 Que combinam aí com a AK dele, né? Inclusive a M4 Insana Olha só, bem no estilão da AK também E esse aqui é o futuro dos crafts, galera Porque realmente não vai acontecer muito mais craft com adesivo de Kato 2014 Eles estão acabando, são muito escassos Então eu tenho certeza que vai gerar uma nova onda De colecionadores de adesivos e skins com adesivos Desse campeonato aqui, Kato 2015 O que vocês acham a respeito disso? Será que o Kato 2015 é o adesivo do futuro? É o adesivo que vai valorizar um monte? Deixa um comentário aí embaixo pra mim E valeu por assistir mais um vídeo aqui no canal, galera A gente se vê na próxima